Fala, papeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon, e hoje eu vou trazer para vocês três ideias de capa de matéria para vocês já começarem o ano de 2023 com um caderno mega organizado. Eu selecionei algumas matérias, mas vocês podem usar em outras disciplinas também, não precisa necessariamente seguir as que eu falei, porque elas são aplicáveis para outros nomes. Estou usando o meu caderno da Nali, que é aquele caderno de folha reposicionável, mas é claro que você pode também aplicar no caderno que você tiver. Eu estou usando esse porque o tamanho é bacana e normalmente é o tamanho que eu uso para estudo, mas tudo isso também dá para você fazer em cadernos menores ou em outro tipo de folha, enfim, é aplicável para todos os gostos, gêneros e tudo mais. Eu vou deixando também os cupons conforme eu for mostrando os materiais que eu vou usar para as capas. E para você que curte papelaria, já começa a se inscrever aqui no canal, curte muito esse vídeo, porque aqui sempre rola conteúdo muito colorido para a gente. Então, vem comigo, porque as capas de matérias de 2023 estão aqui no canal Amarelo Neon Brasil. A nossa primeira ideia, eu vou precisar desse marca-texto da Moline, mais a Brush Ginza da Neopane, caneta estabilo, eu estou usando na cor preta. Vou pegar também a Jelly Roll, que é uma canetinha branca maravilhosa, e esses materiais vocês encontram na Escriviato. O cupom já apareceu para vocês aproveitarem. Bora começar, então. Bom, a ideia aqui é fazer uma capa de arte, mas que também dá para você usar em outras disciplinas. Eu vou começar criando algumas formas com o meu marca-texto. Formas bem simples, bem geométricas, como círculos, quadrados, retângulos, alguns riscos também. E é importante que você preencha todas essas formas. Então, você, além de desenhar com o marca-texto, você vai também preencher pintando. Certamente, vocês estão notando que o canto da página, eu não estou fazendo muita coisa, porque é ali que eu vou justamente escrever o nome da matéria. E reparem que os movimentos aqui, eles são bem simples, é tudo muito, muito aleatório, porque a ideia é criar um fundo bem colorido nessa folha. Inclusive, se você tiver uma folha branca, vai ficar bem melhor o resultado do que nessa folha cinza, que é o caso da minha. Mas eu estou usando esse caderno, porque é o que eu mais uso para estudo. Eu fui completando com todas as cores, vários tipos de traço, vários tipos de coisa. Pode ver que não são formas difíceis de fazer, são formas bem simples. Vou finalizar aqui com o amarelo, criando algumas manchas, para a gente já poder fazer a parte escrita da nossa matéria. Já aproveita para comentar qual foi a cor desse marca-texto que vocês mais gostaram. Eu sou suspeita, né Brasil? Claro que o meu é amarelo. Agora, com a brush, eu vou colocar o nome da disciplina, que poderia ser qualquer outro, bem grandão, dessa maneira na vertical em pé. Aqui eu só escrevi com uma letra de mão, e agora, onde a caneta desceu, eu vou fazer um sombreado com a brush preta. A minha ideia aqui é marcar essa letra e deixar ela um pouquinho mais bonita, um pouquinho mais com cara de caligrafia. Eu sempre faço esse A maluco, mas você pode fazer com qualquer outra e qualquer outra letra. Para esse tipo de capa, eu recomendo que vocês usem uma letra de mão, mesmo que não seja a mesma que eu estou usando. E para finalizar, alguns detalhes em preto para combinar com o nome da capa. Eu fiz alguns círculos, algumas bolinhas, alguns pontinhos. Eu vou fazer também algumas partes retas. A ideia é criar um fundo bem abstrato para que a sua matéria combine super. Então, se você, por exemplo, vai fazer uma capa de ciências, a dica é faça algumas florzinhas aí no meio, ou algo que lembre a matéria na sua opinião, né? Eu falei florzinha, mas é claro que ciência não é só flor e planta, né Brasil? Fala sério. Mas enfim, e assim fica a nossa capa. Para finalizar, eu coloquei um pouquinho de brilho com a caneta branca, mas isso não é muito obrigatório. Eu só coloquei porque eu gosto de dar esse efeito. Em todo caso, se você não tiver caneta branca, você pode usar também o seu corretivo líquido, ou se preferir, pode deixar sem nada. Bora para a próxima ideia então, Brasil? Nessa segunda ideia, eu vou precisar de tesoura, uma régua, essa caneta aqui é a B-Bowl de marca texto preta, inclusive todos esses materiais que vocês encontram lá na lojinha da Bia. E eu já coloquei também aquela cola em caneta, mais os post-its. O cupom já apareceu para quem quiser aproveitar, e agora eu comecei dobrando os post-its nessa cor de salmão, para poder cortar no meio, tá? A ideia, como eu vou fazer uma capa de língua portuguesa, na verdade de português, e são nove letras, eu cortei aí mais ou menos uns, acho que eu cortei dez retângulos, se eu não me engano. Mesmo que sobre um, depois a gente vai ajustando. Bom, quando você for fazer algo que exige a colagem, é muito importante que você meça e que você pense no fundo antes. Então, aqui eu comecei a fazer em um fundo, na caneta preta, na B-Bowl, reparem que ela tem várias formas de traço, inclusive, é uma das marca textos que eu mais gosto, e não precisa se preocupar com essas marquinhas, porque depois eu vou corrigi-las com os detalhes que eu vou criar no fundo. É bem importante que você pense nesse fundo antes de colocar o post-it, porque depois que você passar a cola, aí não tem mais jeito, né, Brasil? Aí não dá para corrigir nada, nem fazer nada no fundo, porque fica bem difícil, e ainda corre o risco de você estragar aquilo que já está feito. Eu sou muito fã de bolinha, então, já aproveitei para deixar um fundinho assim, bem discreto, porque acho que combina bem com a matéria de português. Agora, eu vou posicionar todos os post-its, e eu fiz intercalando cor sim, cor não. É importante que antes de passar a cola, você faça esse posicionamento, porque assim você consegue calcular como que estão à disposição, e fazer os ajustes como eu fiz aí. Nesse caso, o último post-it ficou um pouquinho grande para a folha, então, eu tive que refazer a contagem, e aparar um pouquinho das laterais dele. Mas, deu tudo certo, ficou muito show de bola, e aí eu já estou usando a cola para poder fazer a colagem dos post-its. Por isso que é importante o posicionamento. Eu estou amando usar essa cola, ela é muito prática, não suja a mão, gente, é perfeita, não fica com aquela ondulação maluca no caderno, e ela fixa muito bem também. Tem outros tamanhos de caneta lá na lojinha da Bia, depois é só voltar ao vídeo que vocês resgatam o cupom já nessa matéria. Bom, aqui eu estou colando o último post-it, para a gente poder começar a fazer a parte escrita, que é a parte onde vai o nome da matéria. E, para isso, eu também vou usar a minha queridíssima Be Bold. Eu estou aqui usando dois traços dela, o traço deitado para fazer a lateral, todos os lados esquerdos da letra, e eu estou usando a parte fininha para fazer o restante. Olha que efeito legal e fácil de fazer. É claro que exige um pouquinho de prática, então, se você puder, treina antes num papel aí do lado, para depois você fazer. Mas olha só que fantástico, fica fenomenal, e a gente, com certeza, fica com um efeito bem de lettering. Dá para enganar tranquilo quem acha que você manja de lettering, porque esse efeito é perfeito. Eu finalizei aqui colocando como se fossem uns tracinhos, que é só carimbar a Be Bold. Ai, gente, essa caneta é minha paixão, sério, acho que é a favorita de todas, socorro. E aí, eu finalizei. A capa ficou assim, eu gostei bastante do efeito, e agora a gente vai para a nossa terceira ideia. Vamos precisar de tesoura, caneta Fine Point, não precisa ser da Estabilo, cola em fita, post-its, e todos esses materiais vocês encontram lá na lojinha da Dani. O cupom já apareceu para vocês, e a gente vai fazer uma brincadeira bem legal. Para fazer a próxima matéria, que é a de inglês, eu estou pegando todos os post-its, e colando um em cima do outro. A ideia é que sejam seis, porque em inglês tem seis letras, mas daí você ajusta a quantidade de post-its para a quantidade de letras que a sua matéria vai ter. Por exemplo, se você for fazer língua portuguesa ou português, tem que ser nove post-its. Aí, eu fiz o recorte, tá? Circular. Eu prefiro cortar a parte que não tem cola, porque eu acho mais fácil depois para colar tudo. E aí, eu já fui distribuindo na folha antes de passar a cola. Passo muito importante para você que quer garantir que o espaço fique bem distribuído. Depois, eu fui passando, e aí, fui colando tudo. Eu estou usando a cola em fita, mas poderia ser qualquer outra cola, e você também pode substituir as cores de post-it que você quer usar. Às vezes, por exemplo, ah, quero fazer em inglês cores da bandeira dos Estados Unidos. Fica à vontade e aproveita para criar o seu jeito. Depois, eu vou contornar com a fine point, e eu vou fazer como se fosse um penduricalho, como se fosse uma cordinha. Para isso, eu faço um pontinho na lateral, e aí, eu crio esse tracinho. Na verdade, não é um tracinho, né? É como se fosse, assim, uma linhazinha ondulada, que vai sempre na lateral do seu post-it. E se você fizer cagada, que nem eu fiz aqui, socorro! Ao vivo, sempre dá uma caca, né? É só recortar e colar de novo. Então, não se preocupem, tá? A gente também erra, e está tudo bem errar, e é só corrigir. Caso essa cagada tenha sido maior que a minha, aí, talvez você tenha que recomeçar do zero. Mas, vamos ter fé, né, Brasil? Bom, aqui eu já estou finalizando, e só vai ficar faltando as letras. Eu separei uma letra bem legal para fazer nessa matéria, que vocês vão amar, e é muito fácil de fazer. Aqui, quando eu terminei todos, eu já parti para a construção das letrinhas, porque assim fica mais fácil para mim fazer o efeito, e depois eu penso no fundo. Na verdade, eu já tinha pensado no fundo, né? Mas, caso isso aconteça com você, fique tranquilo, que dá para você pensar no fundo depois, ou deixar em branco, porque fica muito perfeitinho. Aqui, eu fiz uma letra de forma maiúscula, sempre grandona mesmo. Coloquei sempre um tracinho para finalizar todos os vértices dela. Fica bem legal. Ou, por exemplo, para finalizar a curva, como é o caso do G. E aí, eu criei como se fosse um rabisquinho, que vai deixar um efeito de brilho no meio da letra. Então, a gente pinta embaixo, pinta em cima da onde está grossinho, e aí a gente segue fazendo esse risquinho para deixar o meio sempre da cor do fundo. Essa letra é muito fácil de fazer, mas caso você tenha alguma dificuldade, pode consultar a internet, ou mesmo treinar num papel. O segredo maior é você saber onde colocar os tracinhos, e onde a sua letra vai ficar grossa. Mas, seguindo o princípio do lettering, seria onde a sua caneta vai descer para construir a letra. Isso também se aplica às letras maiúsculas. Como eu já estava bem, assim, satisfeita, eu não queria criar um fundo muito, muito destacado, porque achei que ficou bem legal assim, eu aproveitei para fazer alguns risquinhos bem simples, algumas ondulações, só para dar um efeito de textura no papel. E aí, eu fui cortando com a tesoura. É, com a tesoura não foi muito fácil, tá, Brasil? Então, o ideal é que vocês usem um estilete, que vai sair muito melhor, com um efeito muito mais ajustado, e também vai ser mais fácil para vocês recortarem. Agora, eu quero colocar como se fosse um papel para ficar marcada essa ondulação que eu fiz. Então, eu construí como se fosse uma parede dos post-its que eu usei. Eu fui colocando ali atrás, para depois passar a cola aonde está ondulado, e grudá-los todinhos. Esse efeito vai ficar bem legal, porque vai destacar o recorte que você fez na capa, e vai deixar a sua folha muito mais localizada, vai ficar mais fácil para você achar depois. Olha, gente, vou revelar para vocês que não foi fácil fazer essa parte, viu? Eu ficava grudando em tudo, eu quase desisti de deixar esse fundo. Mas a minha dica para você não fazer a mesma cagada que eu e ficar tudo grudado na folha, é só colocar uma folha embaixo, para você poder ter uma superfície sem cola atrás. Mas, no fim, deu tudo certo, olha aí. Já reposicionei a folha, já está tudo lindo, bem colorido, bem neon do jeito que eu gosto, lembrando que você pode adaptar para as outras cores. E essas foram as capas que a gente fez hoje, todas muito lindas, muito funcionais, do jeitinho que a gente gosta. E é isso, Brasil! Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, e não esquece de comentar a capa que vocês mais gostaram. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!